No nosso plano de contingência está previsto também a questão dos testes. O LACEM é o laboratório oficial do Estado que tem uma capacidade diária de realização de até 400 exames. Nós passamos a fazer uma pesquisa junto a universidades e laboratórios privados no Estado do Rio Grande do Sul. Vimos que a maioria dos contatos feitos há uma dificuldade comum a todos, que é a falta de insumos, a falta de kits para poder processar a análise diagnóstica para o coronavírus. Neste sentido, a equipe do município de Pelotas, a equipe da nossa coordenadoria, passaram a vistoriar um serviço naquela cidade e nos apresentaram uma proposta que tinha, de um lado, um preço compatível, de outro lado, a capacidade técnica e os insumos para a realização dos testes. Esse laboratório está autorizado por uma resolução da Anvisa, a 364 de 2020, em que regulamenta a participação de laboratórios agropecuários na realização de testes PCR. Ao mesmo tempo, este serviço está com toda a regularidade técnica junto aos órgãos que dão o aval para o seu funcionamento. E, por fim, gostaríamos de dizer que os 24 primeiros exames analisados no laboratório vieram para o LACEM para a respectiva validação e o resultado do LACEM confirmou em 100% o resultado dos testes avaliados no laboratório contratado. Ou seja, 24 exames, 23 deram negativo para a COVID-19 e um deu positivo. Por si só, essa boa prática demonstra, validado por um laboratório oficial, que o laboratório contratado tem as condições técnicas necessárias para fazer diagnóstico do coronavírus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.